O que vai nos garantir? O que vai nos garantir? Imagens para você aqui, nesse momento. A união faz a força. Escomendo aqui os profissionais, os agentes de endemias. Também os agentes comunitários de saúde. Estão aqui entrando na Praça da Juventude. Onde parar os seus discursos. Essa causa em todo o Brasil. Agora aqui com a Sandra Souza. Ela que faz parte aqui desse Manifesto Pacífico. Em prol do reajuste salarial. Do PIS Nacional dos AACS. E do ACE. Sandra, bom dia. Hoje aqui a classe unida em todo o Brasil. Timbiras não poderia ficar de fora desse momento. É um momento de reflexão. E de cobrar os seus direitos. Exatamente. Nós estamos há 10 anos. Com o nosso salário. Praticamente congelado. Atrás da PEC 22. Que foi criada em 2011. Onde a gente pede. Dois salários mínimos. É uma luta que a gente já está há 10 anos. Nessa luta de Brasília. De fazer movimentações. Só que hoje foi vetado. Pelo presidente. Enquanto tem uma turma em Brasília. Tentando derrubar o veto. Foi criado em todas as cidades do Brasil. Todos os municípios. A paralisação nacional. Hoje nós não teremos. Nenhum agente de saúde. Trabalhando no Brasil. É. A gente está fazendo isso. Para ser reconhecido. O que nós queremos. É um reajuste. De dois salários mínimos. E. Tanto para o agente comunitário de saúde. Como para o agente de endemias. São manifestações pacíficas. Está acontecendo em todo o Brasil. E é isso aí. A gente está aqui. Hoje é o dia do agente comunitário de saúde. Nada melhor do que. No dia do agente comunitário de saúde. A gente está correndo atrás. Desse direito. Que é o nosso piso salarial. Ok Sandra. Muito obrigado pela sua entrevista. Aí está bom. E vamos aí. Torcer para dar tudo certo para vocês. Que é mais que justo. Não é isso? Muito obrigada. Valeu. O blog do Silvio Ramon. Na cobertura aqui das notícias antiviras. Você vê aqui nesse momento. Segunda-feira. Como disse a Sandra aqui. É uma paralisação. É dos ACS e ACE. Em todo o Brasil. Municípios. Que estão aí com seus salários congelados. E eles querem esse reajuste. O mais breve possível. Porque é digno de um trabalhador. Que trabalha nessa área. É uma área muito desvalorizada. E agora. Com essa manifestação. Vamos saber se os políticos. Possam aprovar rapidamente aí. Essa PEC. Aqui ao meu lado também. O OSEAS. Que faz parte aqui. Dos agentes de endemias intimidas. Também. Juntamente com os ACS. Aqui nesse manifesto pacífico. Cobrando seus direitos. OSEAS. É um momento importante hoje. Nessa data comemorativa. Reivindicar o salário. Que está congelado. E vocês querem um aumento. Com esse novo. Com essa PEC aí. OSEAS. Bom dia. Bom dia. Então Silvio. Hoje é um dia de grande importância. Para o agente de saúde. Para o agente de endemias. Para o agente de endemias. Porque há classes unidas. Né. A união faz a força. E estamos aqui unidos. Nos agentes de saúde. Nos agentes de endemias. Em busca dos seus direitos. Né. Como a gente todo sabe. Já está há dez anos. Que esse piso. A gente vem lutando por esse piso salarial. Um ajuste salarial. Do agente de saúde. E agente de endemias. E como hoje. É comemorado esse dia. Importante. Para o agente do agente de saúde. E do agente de endemias. Nada mais. Do que a gente. Nos unidos desse dia. Para então. Reivindicar os nossos direitos. Né. E a nossa. A nossa. É. Alegria. É de ver. Essa conquista. Logo logo. Que se concretizar. Então. Fica aqui. O nosso apelo. As autoridades políticas. Para que possam. É. Rever essa situação. Do agente de saúde. E agente de endemias. Ok. José. Muito obrigado. Pela sua entrevista. Boa sorte aí. Tá bom. Boa manifestação. Assim como a Sandra. Os demais aqui. Agentes. De endemias. Também né. Os. Os ACS. Os ACE. Nessa luta aqui. Implacável. É. Reivindicando aqui. O reajuste salarial. Da categoria. Da classe. Hoje. Comemora sim. Todo o Brasil. O dia do agente comunitário de saúde. Nada mais justo né. Que essa paralisação nacional. Hoje. Eles não estão trabalhando. Estão aqui. Reivindicando. Numa manifestação pacífica. Aqui na praça da juventude. Em Timbiras. Maranhão. Tchau. Tchau. Tchau.